Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, nós conseguimos, nós vencemos, porque a gente vai ter parceria grátis direto e eu vou mostrar pra vocês agora. Como assim Zika? Bom, vou mostrar, assiste o vídeo, porque tem muita novidade e uma delas é a respeito de parceria grátis que a gente conseguiu e vai ter basicamente direto aí quase todas as temporadas. A fonte é confiável, tudo bonitinho, então bora mostrar pra vocês agora, porque finalmente a gente conseguiu galera. Bom Zika, como assim a gente vai ter parceria grátis sempre? A gente conseguiu. Bom galera, não é novidade que a gente vai ter aquela parceria da Alchemistars e a gente vai ganhar uma camuflagem através dessa parceria totalmente gratuita. A Activision mostrou o post oficial, eu mostrei o post oficial, muita gente já viu a camuflagem, então a gente vai ganhar a camuflagem da parceria da Alchemistars, que a Activision confirmou oficial, eu até mostrei o post oficial e tudo mais. Mas parece que não vai parar por aí, a gente sempre vai ganhar agora camuflagem ou de repente até personagem de parcerias totalmente gratuita. Até porque antigamente a maioria das parcerias chegava paga no COD, né? Então às vezes a gente queria, mas tinha que pagar, que nem o Humble, o Olhos Famintos, Olhos Famintos não, Jogos Mortais, mas aí como chega pago fica difícil da gente conseguir. Mas agora chegando grátis, a gente conseguiu e vai ser bacana pra todo mundo. E agora eu vou mostrar o post pra vocês verem isso, porque é muito bacana, a fonte é confiável, e a Activision até já tinha comentado a respeito da Alchemistars. Olha só, galera, a fonte, nosso querido Murda Blast. Mais confiável? Impossível. Eu sempre gosto de mostrar a fonte pra vocês verem que é confiável. Então, nosso querido Murda Blast. Aqui, galera, acho que muita gente já viu esse post do Murda, né? Alguns recursos futuros na próxima temporada, ou atualizações futuras. Pode haver algum erro de tradução, porque a gente traduz pro português. E aqui, galera, o Murda Blast, como vocês sabem, é um dos mais confiáveis na comunidade, e ele sempre vaza e entra nos arquivos do jogo e mostra tudo com antecedência. Agora eu vou mostrar a parte da parceria, que é o que todo mundo quer ver. Vou adiantar aqui, ó, ele começou a explicar de sistemas e tudo, e vou chegar na parte que interessa, que é onde todo mundo quer ver, galera. Olha só, deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui, ó. Agora sim, camuflagens baseadas em eventos, assim como as camuflagens de colaboração a Team Stars, mais camuflagens baseadas em eventos serão lançadas no futuro. Olha aí, galera, a gente conseguiu, cara. Como assim, Zika? A gente não vai ter o evento da camuflagem da Team Stars, que a Activizo confirmou? Beleza, a gente vai ter uma camuflagem exclusiva de evento, aí de parceria grátis. Mas como o Murda comentou, mais camuflagens baseadas em eventos serão lançadas no futuro. Então a gente vai ter mais parcerias grátis, cara. Isso é muito da hora. Cara, isso é incrível, porque a gente vai ter várias camuflagens de parcerias totalmente gratuitas. E quem sabe personagens também. Por que não? A gente já vai ganhar camuflagem, várias camuflagens de parcerias no futuro gratuitas. Por que não, de repente, personagens? É, galera, a gente conseguiu aí finalmente. E essa é uma excelente notícia para todo mundo que joga COD Mobile. Porque, cara, eu fico muito contente quando eu vejo isso. Porque todo mundo vai poder ter várias parcerias de camuflagem e tudo mais, de forma gratuita. Então isso é muito legal para a comunidade e muito legal para todo mundo que joga COD Mobile. Isso eu acho muito, muito bacana, galera. Então eu fico muito contente mesmo quando eu vejo um post como esse aqui, cara. Porque aí a gente sabe que é confiável, porque é o Murda Blast, super confiável. E a gente sabe que a Activision já tinha confirmado da Ultimate Stars. E agora a gente vai ter várias camuflagens de parcerias totalmente gratuitas, cara. E quem sabe, de repente, personagens também não. Por que não? A gente, pô, viu aí que pode ter uma mítica grátis. Quem não viu, depois dá uma olhada. A gente já tem uma lendária grátis. Goste grátis. Cara, o jogo está ficando muito bacana para todo mundo. E eu acho isso muito legal, galera. Eu fico muito contente quando eu vejo um post desse. Então, é uma excelente notícia e nós conseguimos, cara. Porque finalmente a gente vai ter várias parcerias de forma gratuita para todo mundo. Isso é muito bacana. Isso é muito legal, galera. E o post, eu sempre mostro a fonte para vocês verem que é confiável. Então, ótimo final de domingo. Ótima, excelente semana para todo mundo. Tamo junto e... É, galera, nós conseguimos aí. É uma excelente notícia para todos. É nóis! Obrigado.